Aí você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer Se inscreve no canal, ative as notificações do celular, Murilo Azevedo, Fonte do Funk Vai mandar para solteira, porra, ou joga a checa na madeira, vai, vai, ou joga a checa na madeira, desce devagar até embaixo e joga a bunda na madeira, porra, vai, ou joga a checa na madeira, moça, vai, ou joga a bunda na madeira Demu, tem putaria, porra, ou joga a checa na madeira, ó, tá ligado né, ó, vem, ó, vem, ó, vem, causa a checa de refém, vem, ó, vem, ó, vem, tá ligado né, causa a checa de refém Vai manda, vai manda, vai manda a parada solteira Porra, ou joga a checa na madeira Vai, vai, ou joga a checa na madeira Desce, devaga até embaixo e joga a bunda na madeira Porra, vai, ou joga a checa na madeira Ou joga a checa na madeira, moça, vai, ou joga a bunda na madeira Ou joga a checa na madeira